Muitos jovens não sabem como era feito a contagem de voto. Nós estamos vivendo uma véspera de eleição. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que era feito a contagem de voto. Era muito lento, era muito demorado, dava muito problema. A polícia, o juiz da comarca tinha muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Porque ali tinha pessoas bêbadas, de fogo, infiltrado no meio, torcida organizada dentro do ginásio de esporte e virava aquele tumulto. Hoje não. Hoje, dentro de pouco tempo, se fecha todo o mapa de contagem de voto e em poucas horas a gente tem todo o resultado. Vamos embora no vídeo, vamos ver como era a contagem de voto antes das urnas eletrônicas. O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas? O que é a contagem de voto antes das urnas?